Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia de viajar no tempo. Um desenho animado bem parvo na internet, pensei. Enfim, mas a sério, hoje vou fazer-vos viajar no tempo. Porque hoje a história que eu tenho é velhece. Mas enfim, sumindo. Opsi. Bem, não interessa. Um dia, eu estava numa loja, quando de repente, sei lá, de uma senhora idosa. É para isso que serve este... É? Isto é para... Enquanto parei a sei lá onde. Uma velhinha, ela estava a fazer assim comigo. Pera aí. Até, meu querido, o que é que queres comprar? Ah, ah, ah. Essa coisa assim com essas fibras todas tolas. Porra. Ai, sai daqui. E foi assim que aconteceu. A velha estava ali toda. Ah, ah, ah. Parecia um... Ai, parecia aquelas coisas. Um dia que eu tive assim um sonho. Aquelas aves maraquinhas. Que acabaram por se expandir todas para baixo do chão. Porra. Eu cá não queria ser assim. Ia-me dar uma... É que zona alcoólica. Ui. Imagina se uma pessoa cai no chão um parque da cabeça. Fica toda baralhada das ideias cá dentro. Porra. Eu cá não queria ser assim. Ah, ah. Ai, agora parecia uma... Uma mulher que eu um dia vi. Estava sempre com aquele... Ah, ah. Mas era onde eles iam desesperados. E era cá um... Ah, ah. Era assim, olha. Ah, ah. Assim. Coisa. Só me dava vontade. O rei ficava ali uma bufetana no focinho. Se quer eu ver. Ela ficava ali toda... Molasca. É. Mas aquilo era só uma boneca. Se quer eu não saber aquilo não era real. Ah. Apesar de eu ter descoberto que um dia... Ah, e aí dava mesmo... Dava mesmo voltado à malapada. Aquilo era uma boneca nascente e dava. Pfff. Só que o pior era que a peruca era falsa. Depois a peruca caía. Ficava toda a gente cabo de boca aberta. Com os cabelos em pé. Mas enfim. Olha. Acho que é na hora de ir. Tenho que ir velhar. Pfff. Velhar. É. Né. Achei tanta piada isto que agora apetece-me fazer isto todas as vezes. Então vá. Adeus. Até para a próxima. E... À reverente.